Tu novamente? Maldição! Vim buscar o Zeca e você não vai me impedir. O que foi que disseste? Foi bem claro, Boris. O Zeca vem comigo, por bem ou por mal. Como te atreves a invadir a minha mansão e fazer exigências? Pois então que será por mal... Ei, pare, pare com isso! Vocês parecem duas crianças! Rodrigo, como você me descobriu aqui? Eu sabia que seu querido pai se aproveitaria da sua briga com a Lívia pra te trazer pra cá. Zeca, você não pode deixar sua mãe sofrer desse jeito. Mas quando me viu como vampira ela me chamou de um monstro, sabia? Uma indignidade. Porque nós somos monstros, sim. Mas da espécie mais bela, mais poderosa... Tá bom, paizão, tá bom. Poxa, Rodrigo. O Galileu, a Zoroastra, o Ezequiel, eles me aceitaram numa boa. Eles ficaram espantados, só isso. Não esquenta, Zeca. Olha, a Lívia, ela teve um choque muito forte. Mas com o tempo, com o tempo ela vai acabar te aceitando numa boa. Duvido. Ela nunca vai me aceitar como eu sou. Me pôs pra fora, só faltou me bater. Eu nunca mais quero ver ela. Falaste e disseste, filhão. Zeca, dá outra chance pra tua mãe, hein? Olha, ela gosta tanto de você. Mas que isso? Que isso? Que lenga, lenga sentimental é esta? O Zeca é meu filho, não é filho da tua mulher. Está mais do que na hora da Lívia saber disso. Melhor você ir embora, Rodrigo. Eu vou ficar com meu pai. Tem certeza que é isso que você quer? Mas o que é isso? Por acaso, ficaste surdo? Não ouviste o que meu herdeiro falou? Zeca. Será que dava pra gente conversar? Em particular. Ah, mas vocês não ficaram contentes de me ver? Você sabe que você não pode vir aqui. Principalmente quando o Augusto não está. Se você tem alguma coisa pra dizer, você vai até o fórum e espera ele voltar do Rio. Não, mas eu não tenho nada pra falar com ele. Eu só vim ver os meus sobrinhos. Na minha nova casa não tem criança, sabe? Eu sinto uma tremenda falta. Ah, é uma falta, assim, do barulho, das besteiras que eles dizem, do trabalho que eles dão. Então, Guilherme, tudo bem com você? Hum, tem brincado muito, é? Tem jogado futebol? Olha, cuidado com as brincadeiras violentas elas podem te machucar. Sai daqui! Sai daqui agora! Ih, você não levantou. Esqueci. Você ainda não está andando. Que coisa, não é? Nós dois tivemos problemas depois daquele acidente e eu, que sou mais velha, já estou boa, recuperada. Estou boa, estou ótima. Estou até enxergando. Estou vendo a sua carinha de palestra. Ai, só puxa! Que não liga pro que ela fala não, tá? Ela é uma doente! Doente? Eu? Olha bem pra mim. Eu estou tão bem. Estou tão saudável. De doente aqui é só seu irmãozinho mesmo. Vai embora daqui! Você sai daqui, Marta! Vai embora já! Anda, vai embora! Estou mandando-se embora daqui! Uma pessoa doente, assim, seria capaz de enganar uma família inteira durante esses anos todos. Primeiro sua mãe, depois o viúvo, as crianças, não é? Não, não, não. Sinto muito. Mas a verdadeira história é a seguinte. Vocês todos são os idiotas e eu consegui manipular todos vocês. É tão difícil admitir isso, não é? Eu odeio você! Não me diga uma coisa dessas. Quando você me arrastava pra ouvir as confissões ridículas de adolescente, você não pensava assim. Não me odiava, não. Você falava, oh, eu te amo, Marta! Eu te amo, Marta! Eu... Você é a única pessoa no mundo que me entende, tia! E eu tinha que ter um estômago pra aturar isso tudo. E aquela choradeira de saudades da mamãe, meses a fim... Vai embora daqui, Marta! Sai daqui agora! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui!